Programa quarta dimensão ética e educação para um novo milênio Uma pausa para reflexão, talvez seja necessária na semana que passou Assistindo tanta violência, tanto desequilíbrio social, nós realmente ficamos sobressaltados Principalmente quando essa violência atinge as nossas crianças Eu nunca conheci um problema Ou uma falha social que não fosse derivada Da falta de educação Como profissional na área, como professor Durante muitos anos trabalhei com alunos E vi como é possível Se educar os jovens Na prática De uma mente altruísta Equilibrada E fortalecida Pelo amor Essa prática é importante Porque nós Vamos precisar dela no futuro De alguma forma É uma prática que é necessária E o importante não é se algo já está feito Mas que temos infinitas possibilidades de escolha E nossas escolhas nos levam a experiências que nos fazem compreender que não somos as criaturas pequenas Que parecemos ser Nós somos expressões Do infinito da vida Nós somos espelhos do espírito Ninguém pode nos proibir de fazer o que queremos fazer E cada um de nós é na verdade Uma ideia ilimitada da liberdade Portanto nós devemos rejeitar tudo aquilo que nos limita E a violência É uma limitação A falta de visão É uma limitação A cegueira da visão É uma limitação A sociedade está montada de uma forma Em que se torna difícil realmente Abdicar da violência A não ser que haja uma mudança interna profunda No coração de cada um de nós Essa mudança será muito difícil E os animais que eu tenho falado tanto aqui Nos ensinam muito a respeito disso A experiência que eles nos trazem Os animais têm aquela doçura Que expressa o coração puro Preste muita atenção, telespectador Até que você tenha amado um animal Uma parte da sua alma estará adormecida Os animais são nossos irmãos E é o nosso dever proteger-os Ampará-los e amá-los Eu não sabia que podia gostar tanto de um animal Até que eu tive um E das muitas coisas que eu aprendi Foi o amor sem condições Essa virtude que os animais trazem Incluída no seu coração É algo que talvez nós precisamos resgatar Numa sociedade totalmente adoecida Pela violência, pelos desequilíbrios O que fazer nós que somos pais, os que são filhos As famílias que vivem oprimidas e assustadas Pela prática inequívoca Da violência social É possível mudar esse quadro? De que forma nós podemos mudá-lo? De que forma nós podemos atuar? De que forma nós podemos agir? Para que essa mudança possa ser construtiva E operativa na nossa sociedade Se você quiser chegar a ser feliz Você só irá conseguir deixando de pensar em você mesmo Porque enquanto você não abrir espaço em tua vida Para alguém que seja para você Tão importante como você mesmo Você viverá solitário, perdido e buscando Você deve saber que ao seu redor Encontra-se sempre a realidade do amor E que a cada momento você tem o poder De transformar o mundo Por conta daquilo que você aprendeu E aprender realmente É a prática social mais inequívoca E que nos permite a experiência do amor Eu não vejo possibilidades de mudança social Apenas com leis políticas Que acabam não sendo obedecidas Que passam a ser reprimentes Ou repressoras Que podem ajudar Alguma coisa deve ser feita Sem dúvida Mas apenas a repressão social A repressão política Trabalham na periferia das coisas Consertando galhos Quando é no tronco Que está a doença Da nossa civilização Então cada um de nós Contribui um pouco Com a sua doença Então cada um de nós Pode contribuir um pouco Com a paz interna Por que vale a pena Tentar pacificar a mente e o coração? Porque somente desta forma Poderemos mudar o mundo Para que não vejamos quadros como esses Crianças morrendo a bala Crianças sendo desimadas Nós precisamos urgentemente agir E uma ação produtiva Profunda com o coração Que envolva educação Como eu disse no início Eu nunca vi um problema humano Que não seja derivado Da falta de educação Precisamos cobrar Daqueles que estão no poder Que invistam mais na educação Educação profunda Dos seres humanos Que se invista Mais naquilo que é essencial Que é o amor É uma prática Que deve ser vivenciada E profundamente Conscientizada Dariadha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Rajasramul Gatish Toha Dariadha Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze